Música A questão ambiental está entre os principais temas debatidos no mundo todo e o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região discutiu o assunto durante o primeiro encontro socioambiental realizado na Escola Judicial. Raquel Biederman foi uma das palestrantes. Ela trabalha há 20 anos na área ambiental. Raquel destacou o hábito de consumo exagerado que a sociedade vive atualmente. A gente parece que trocou alguns valores antes de família, de vida em comunidade pelo super consumo. Isso tem causado impactos ao meio ambiente. O Brasil se desenvolveu, um país hoje rico, uma economia emergente e as pessoas pleiteiam o direito de consumir. Eu acho que a gente tem que separar um pouco o consumo do exagero do consumo, dos excessos, o consumo do básico versus o consumo do luxo e do que extrapola a mera necessidade. Segundo especialistas, é preciso mudar os paradigmas com urgência, ter uma inversão de valores para equilibrar o meio ambiente. Isto porque o consumo está ficando acima da nossa ética. E se nós não incluirmos a natureza no nosso conceito de valores, nós não teremos continuidade da vida como nós a conhecemos. A necessidade de mudança de hábito é primordial. São pequenos hábitos que a gente não para para pensar na casa da gente mesmo. Então, por exemplo, tem um monte de louça para lavar, não fica abrindo a torneira toda hora. Põe uma bacinha embaixo, junta a loucinha, põe um detergente ali, lava tudo junto. É sair do automático e passar para o manual. É você pensar nas suas atitudes mesmo. Mas como é que eu vou começar? Começa não usando copos descartáveis, já é uma grande coisa. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região desenvolve várias ações para melhorar o meio ambiente. Existe a coleta seletiva solidária e a coleta seletiva do lixo eletrônico. O Tribunal também substituiu o papel branco pelo papel reciclável. Há ainda a utilização de frente e verso. Além disso, há outra preocupação, a substituição dos copos descartáveis por essa caneca. A caneca durável, muitos servidores já estão usando. E tem ainda mais um ponto. Muitos servidores se transformaram em agentes socioambientais. Tem que estar sempre reavivando essa coisa de que precisa mesmo estar envolvido, estar engajado. Tornar um hábito a adoção dessas medidas para a preservação do meio ambiente. Há ainda a preocupação sobre tudo o que a instituição adquire. Existe uma preocupação em saber a origem do produto e para onde vai esse descarte posteriormente. Você tem que saber de onde veio essa empresa idônea. Quando você for descartar, aquela pessoa que vai levar, para onde ela vai largar. Isso é do começo ao fim. Tirar dele o máximo que tiver o proveito e quando não mais servir, descartar corretamente. A ideia também é estimular e fazer com que os servidores tenham essa conscientização ambiental fora do ambiente de trabalho. A conscientização tem que ser uma coisa própria do indivíduo. E aquilo se torna um novo comportamento dele, que vai ser usado não só no ambiente de trabalho, mas também em casa, no passeio, em viagens, onde ele estiver. No TRT da segunda região, a sustentabilidade e as questões ambientais são discutidas na Comissão Permanente de Gestão Socioambiental, criada em 2008, e no Setor de Gestão Ambiental, criado em 2010. As ações socioambientais decorrem de uma normatização, decorrem de orientações e resoluções previstas pelo CNJ e pelos tribunais superiores. E toda essa preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, elas decorrem da responsabilidade social do órgão público. E aí E aí E aí E aí